Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar sobre a África nessa busca pelo seu desenvolvimento econômico. Vamos tentar entender que até meio senso comum a gente sempre tratar a África como região de países subdesenvolvidos, região onde só temos pobreza, região onde só temos baixa tecnologia, mas afinal, será essa a sina do povo africano ou será que eles buscam um desenvolvimento econômico dia a dia? Claro, agora nós vamos entender esse processo, a forma com que esses países estão tentando melhorar a sua economia e estão buscando aí essa maravilha da economia, do desenvolvimento de todo esse processo econômico. Assim, vamos tratá-lo até agora. Vamos entender que atualmente a África busca essa maior participação na economia do mundo inteiro. Vamos levar em concentração que para poder entender essa participação maior na economia, é preciso que o continente africano saia dessa parte do setor primário da produção da matéria-prima e passe para o setor secundário, onde temos uma maior participação econômica, um maior potencial de valor agregado. Essa transformação da matéria-prima é a necessidade para se alcançar um desenvolvimento. Dessa maneira, busca-se mais aportes para a produção tecnológica, um investimento em pesquisa, ciência e tecnologia e aí sim gerar aí uma relação de independência tecnológica dos outros países. Assim, alguns países estão focados justamente em melhorar esse desenvolvimento, em buscar aí outras alternativas para sair justamente dessa condição de dependente. Angola e Nigéria, por exemplo, buscam nos seus recursos minerais essa saída para o desenvolvimento. Dessa maneira, o petróleo acaba sendo aí algo importante, mas não simplesmente na exportação do petróleo cru, não necessariamente em pegar essa commodity direto e ser mandada para o exterior. Sim, na produção, no refino e também na utilização da petroquímica, na produção de polímeros plásticos, na produção de outros tipos de derivados de petróleo que não necessariamente os combustíveis. Assim, então, a busca de pesquisas, de melhoras aí nesse setor está acontecendo constantemente. A gente pensa em Angola e Nigéria como países países aí subdesenvolvidos, mas que buscam justamente esse desenvolvimento através da tecnologia. O Quênia. Nós temos dentro do Quênia a questão da produção de commodities. O café, cereal, o petróleo, minerais, todos eles aí pautados nessa produção externa. Mas a necessidade de desenvolvimento tecnológico na exploração desses materiais e depois na utilização do refino para a melhoria do valor agregado desse produto é a busca que o Quênia tem feito aí para melhorar essa sua condição. Já a Argélia e África do Sul, que apostam na substituição de importações, tem já na industrialização essa ideia de melhoria constante. melhores máquinas, desenvolvimento de novos projetos, incentivos fiscais para que seja aí cada vez mais desenvolvida essas áreas industriais. Então percebam que existe aí uma melhoria das condições econômicas africanas. Existe aí uma necessidade, uma busca para que esses países aí cada vez mais melhorem essas condições. Vamos entender aqui como é que desenvolveu aí o produto interno bruto da Argélia e da África do Sul. Percebam que com o tempo, aqui nós temos um crescimento aí entre 2000 e 2003. Houve aí uma diminuição devido a um processo global de crise econômica, mas que a tendência já é fazer uma nova elevação. Já nós temos aqui no PIB da África do Sul o mesmo crescimento e um decréscimo ali em momentos de crise. Então o desenvolvimento do PIB nesse setor produtivo, no setor secundário, vai ter já um desenvolvimento, uma consequência importante nessa situação. Mas agora, se a gente parar para pensar o que está fazendo hoje os países, as nações africanas a buscar o seu desenvolvimento, é justamente buscar ajuda ao seu colega ao lado. O seu vizinho também está nessa mesma necessidade. Então, por que não unir forças para alcançar juntos esse desenvolvimento? Por que, ao invés de competir, criar um espaço colaborativo da economia? Nesse pensamento, já pautado na conferência de Bandung, que teve lá no momento da Guerra Fria, do qual buscava-se aí com que os países não alinhados ao sistema capitalista, ao sistema socialista vigente, tivesse aí condições de pequenos países verem ali as suas potencialidades e fazerem um compartilhamento dessa situação. Nesse sentido, surgem então os blocos econômicos africanos. Bloco econômico. Para que serve um bloco econômico? Vamos entender que, a partir do momento em que eu compartilho do meu espaço econômico com outro país, eu estou me aproveitando de novas áreas de comércio, um novo mercado vai ser aberto para o meu país. Em compensação, eu também vou abrir o meu mercado para que outro país possa explorá-lo comercialmente. Se, por um lado, eu perco uma certa autonomia, uma soberania na parte do comércio, eu vou ter aí um leque maior para alcançar os meus produtos. Nesse sentido, o compartilhamento dessas relações acabam sendo muito importantes para os países. Nesse sentido, então, a busca de novos tratados, de novas organizações, criam então essa grande jogada da globalização na nova ordem mundial, no novo desenvolvimento do sistema econômico. Perceba então que existem quatro grandes blocos econômicos africanos. A região aqui do ECOWAS, a Comunidade Econômica da África Ocidental, composta por países aqui do ocidente africano, na região do périplo africano. Cabo Verde, Senegal, Câmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Guiné, Costa do Marfim, Burkina Faso e vários outros que sempre tiveram aí uma economia pautada no setor primário e na exploração dos commodities, simplesmente, hoje já buscam em conjunto soluções para resolver o problema de tecnologia. A transferência tecnológica, a cooperação de tecnologia e criação de centros de pesquisas unidos faz com que essa região busque o desenvolvimento econômico já num espaço colaborativo. A ideia, então, é tentar diminuir essa dependência econômica e também tecnológica de outros países e, dessa maneira, alcançar aí cada vez mais uma forte economia, um forte desenvolvimento. Agora, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, também chamado de SADC, nós temos aí compostos por países que ficam mais na região ao sul da África. Comandados pela África do Sul, que já tem um desenvolvimento industrial, ele acaba levando outros países com recursos naturais o desenvolvimento tecnológico, a ajuda que Angola precisa para melhorar a sua indústria petroquímica, a ideia da região do Congo, onde temos aí diversas áreas de produção primária para geração de novas agroindústrias, Moçambique, que acaba sendo uma ilha ali com diferentes produtos, onde nenhum outro lugar do mundo tem, para ser utilizado de maneira industrializada. Essas situações acabam sendo importantes, toda essa colaboração. Então, percebam que o desenvolvimento econômico dos países, eles partem através do bloco, como esse espaço onde a transferência tecnológica passa a acontecer. O mercado comum da África Oriental e Austral, a Comeza, ele tem como base a região petrolífera e também a utilização de outros recursos naturais. Então, através da industrialização egípcia, acaba sendo transferido tecnologias em troca também de matéria-prima, que podem ser ali compartilhados, assim como o comércio e outros mercados, acabam se desenvolvendo entre a Líbia, o Egito, o Sudão, a Eritreia, a Etiópia, o Quênia, a República Democrática do Congo e Uganda, Ruanda e Gurundi. Esses países, assim como outros insulares, acabam ali tendo esse compartilhamento econômico, tecnológico e também social. Assim como a Comunidade Africana Oriental, que fica ali entre a Tanzânia, o Congo, o Quênia, Ilha Seixeles, Maurício, Madagascar. Todos esses países buscam, através de uma cooperação, melhorias da condição econômica, melhorias do desenvolvimento e, principalmente, soluções para resolver problemas sociais comuns. Dessa maneira, os blocos econômicos na África, eles não servem simplesmente para melhorar o sistema econômico, mas também o desenvolvimento tecnológico e, juntos, solucionar problemas que, durante muito tempo, acometeram todos esses países com o processo da colonização e da descolonização. A África, ela é uma região de países subdesenvolvidos, mas, juntos e com a União, estão buscando cada vez mais o seu próprio desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um bom momento de estudo. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto